Em Mato Grosso, para o pleito de 2018, o Tribunal Regional Eleitoral já convocou mais de 30 mil mesários. Para saber mais detalhes sobre esses critérios, nós vamos conversar com o Leão Santos, ele que é assessor de planejamento aqui do Tribunal Regional Eleitoral no estado de Mato Grosso. Agora, mesários. Tem gente que até arrepia quando fala, eu vou ser mesário. Outros amam, gostam de trabalhar, são patriotas. Como é que foi essa convocação, senhor Leão? O Tribunal faz a convocação dos mesários, mas há uma preferência, claro, pelas pessoas que se voluntariam. Então, a pessoa que tenha condições e que queira participar do processo eleitoral como mesário, ela também pode se voluntariar através do nosso site ou informando essa informação ao cartório para que o cartório faça a preferência de convocação para elas. As convocações já foram realizadas, o período de convocação já aconteceu, mas mesmo assim podem haver substituições. Então, as pessoas que ainda querem se voluntariar ainda dá tempo, é só entrar no nosso site e se cadastrar. Agora, então, vamos para as vantagens. Exatamente. A principal vantagem, o principal benefício que é dado por lei é as folgas que ela vai ter do seu trabalho. Então, para cada dia que a pessoa trabalha para a justiça eleitoral, ela tem direito a dois dias de folga no seu trabalho tradicional. Então, isso vale tanto para quem foi convocado obrigatoriamente, quanto para aqueles que se voluntariaram, que tiveram a convocação através de voluntariado. Além disso, algumas instituições, elas também fazem, acrescentam alguns benefícios através de convênios que o tribunal fez com essas instituições. Alguns municípios, por exemplo, eles fazem, professores que são voluntários, que participam do processo, eles têm pontuações para poder, na hora de fazer o desempate, na hora de pegar matérias, para dar aula no começo do ano. Então, enfim, tem várias instituições que já fazem esse tipo de convênio para colocar algumas vantagens a mais para aqueles eleitores, para aqueles cidadãos que comparecem para atuar como mesários. A pessoa, quando ela é convocada, ela tem, a partir do momento que ela recebe a convocação, ela tem dez dias para fazer uma justificativa do porquê ela não poderia trabalhar nas eleições. Então, ela apresenta essa justificativa ao cartório eleitoral, que vai encaminhar isso para o juiz, e o juiz vai decidir se acolhe ou não aquela justificativa. Ela tem que apresentar a documentação, se for o caso, vou viajar, ou então eu não moro mais no município, porém, como eu não transferi o título, acabei sendo convocado, são situações que podem acontecer. Tudo isso, ela tem que procurar o cartório dela com essas justificativas, para que haja a avaliação e, posteriormente, a dispensa. Paula de Bortoli, para a TV Assembleia, eleições 2018.